Bom, o prefeito de Igarapé Grande, Erlânio Xavier, foi eleito hoje para a presidência da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. A FAMEN, Cleomar Tema e Erlânio entraram em consenso e o novo presidente comanda a entidade pelos próximos dois anos. O candidato único à presidência da FAMEN, Erlânio Xavier, chegou à sede da entidade em um ônibus, acompanhado por uma comitiva de prefeitos que aderiram à chapa encabeçada por ele. Erlânio estava bem tranquilo, principalmente por não ter que passar pelo desgaste de disputar a eleição com outro nome, que no caso é o atual presidente da FAMEN, Cleomar Tema. Feliz pelo consenso, pela grandeza também do tema e os prefeitos e as prefeitas, agradecer o nosso governador, o nosso senador Everton, Elisiano, os nossos deputados estaduais e federais. E agradecer a eles, as nossas prefeitas, os nossos prefeitos, que sabem que vamos fazer aqui uma federação mais forte em prol do municipalismo. A FAMEN é nossa! A questão só foi resolvida na tarde de ontem, quando Erlânio e Cleomar se reuniram com o governador Flávio Dino e chegaram a um consenso. Independente disso, o processo eleitoral teve que seguir o curso normal, conforme diz o Estatuto da Federação. Aqui, na verdade, é um evento, mas é uma Assembleia Geral Ordinária. Obrigatoriamente, no Estatuto, diz que a cada dois anos tem que ter para eleger a nova mesa diretora. E ela iniciou às oito horas, pelo próprio Estatuto explica isso, oito horas e termina às 17h30. Mesmo que todos os prefeitos venham votar antes das 17h30, os hábitos a votar, ela tem que terminar às 17h30. Imediatamente é apurada a votação e declarada a chapa vencedora pela comissão eleitoral. E, imediatamente, logo após essa declaração, é iniciada a solidariedade de posse. Cleomar Tema deixa o cargo, mas se manterá como auxiliar, fazendo o papel de presidente de honra. O certo é que o grupo de apoio ao governador se mantém intacto. No final feliz, onde houve o consenso para a eleição da FAMEN, o presidente Tema fez uma grande gestão. E agora assume também o Erlânio, o prefeito Erlânio, que também vai fazer uma grande gestão à frente da FAMEN. O vice-presidente do nosso partido, do PDT, tem uma amizade e, além de amigo, tem muita competência, porque vem demonstrando isso no seu município, com aprovação muito grande. Obrigado. Obrigado. Obrigado.